A rotina dos potiguares está aos poucos entrando nesse novo normal e a situação epidemiológica da covid-19 é considerada mais controlada no estado incluindo a redução na ocupação dos leitos mas o aumento da taxa de transmissibilidade em alguns municípios mostra que precisamos manter a vigilância e os cuidados para combater o coronavírus Nesta manhã o que vimos hoje nas ruas foram pessoas querendo que todos os segmentos da sociedade se adequem ao chamado novo normal A aglomeração não é apenas em escola, não é apenas em esporte é um ano perdido, certo? Os meninos, esse ano será recuperado? Não será recuperado mas só que fechas estão acontecendo enquanto a gente todo mundo se finge de cego Com cerca de 64.500 casos confirmados e mais de 2.300 mortes provocadas pela covid-19 o cenário tem se mantido de queda nos registros da doença nos últimos dias A taxa de ocupação de leitos críticos na rede pública é de 41,54% Panorama motivador de decisões como a da Prefeitura de Natal que liberou as aulas nas escolas da rede privada de ensino Eu acredito que se cada um seguir a medida protetora dá tudo certo para voltar às aulas porque as mensalidades, as tarifas estão vindo normalmente então tem que voltar também às aulas Para este infectologista manter as crianças afastadas do convívio social não surtiria muito efeito na atual conjuntura Quando a criança está naquele ambiente escolar ela aprende não só o beabar do dia a dia mas também aprende a rotina que é ensinada pelos professores Então a criança vai aprender como a maneira correta de higienizar as mãos vai aprender que utilizar a máscara é importante para evitar a transmissão de doenças vai aprender sobre o distanciamento social que tem que ter distanciamento na filha com os coleguinhas Então tudo isso aí vai ajudar na educação dessas crianças que os pais muitas vezes não estão conseguindo fazer em casa sozinhos A taxa de transmissibilidade tem se mantido estável no Rio Grande do Norte em 1.0 Mas quando a gente vai olhar a situação de algumas regiões isso preocupa bastante São 51 municípios que estão em uma zona de risco e outros 78 que estão em uma zona de perigo E olha só a taxa de transmissibilidade do município de Almino Afonso está acima de 6 uma das maiores já registradas aqui no estado durante essa pandemia A gente vê que na taxa de região metropolitana caiu deve estar menos até do que 1 enquanto em outras regiões do estado como a região do Celidó e Alto Oeste está com transmissibilidade maior Mas a gente tem que lembrar que esse RT ele nunca, essa pessoa quando transmite para uma pessoa e a segunda adoece ela ou cura ou infelizmente falece e ela sai do grupo dos suscetíveis Então cada vez menos vai ter pessoas suscetíveis a adoecimento e a transmissão vai diminuindo cada vez mais É o que a gente chama muito sobre imunidade de rebanho ou imunidade coletiva Para o médico, a pandemia do coronavírus é algo que vai fazer parte do dia a dia dos brasileiros durante muito tempo e vai ser necessário a gente aprender a conviver com ela É um vírus novo, é um vírus que não tem tratamento é um vírus que a vacina ainda está se pesquisando mas que a gente precisa manter a cautela manter hábitos de higiene manter hábitos de distanciamento tentar aglomerar o mínimo possível com pessoas mais restritas ao convívio familiar porque aí assim a gente vai conseguir vencer essa epidemia e todo mundo vai ficar bem Obrigado